Eram violões e jasmins, jardineiras e jardins E a donzela prometida, na janela derretida Canções em mão do luz Era um caso sério, era assim Feito um estrada sem fim Olho d'água, brota a fonte Verbo a mano, escrevo a monte Dos poemas botequins Eram violões e jasmins Eram violões e jasmins, jardineiras e jardins E a donzela prometida, na janela derretida Canções em mão do luz Era um caso sério, era assim Feito um estrada sem fim Olho d'água, brota a fonte Verbo a mano, escrevo a monte Dos poemas botequins Eram violões e jasmins Eram violões e jasmins, jardineiras e jardins E a donzela prometida, na janela derretida Canções em mão do luz Canções em mão do luz Eu faço um cirranor Feito um pulo ou color Nessa noite preguiçosa Cantarolo minha prosa Pra donzela rosa flor Eram violões e jasmins, jardineiras e jasmins Eram violões e jasmins, jardineiras e jardins E a donzela prometida, na janela derretida Canções em mão do luz Canções em mão do luz Era eu quase um cirranor Feito um pulo ou color Nessa noite preguiçosa Cantarolo minha prosa Pra donzela rosa flor Cantarolo minha prosa 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 Cantarolo minha prosa